Bora torcida rubro-negra! A rodada muito boa, a rodada foi boa para o esporte, ninguém desgarrou, todo mundo agarradinho por ali, vários empates. Então, considerando tirar dos confrontos diretos como foi o Atlético-Goianiense e Juventude, o esporte ganhou dois pontos de cada lado. O Atlético-Goianiense foi para 41 pontos e o Juventude foi para 40 pontos, dando uma diferença de 6 pontos, 7 pontos para o esporte. Então, a rodada ajudou e ajudou muito. O negócio agora é o esporte fazer a parte dele, correr atrás e ganhar do São Paulo, bater aí esse tabu. E nunca ter vencido o São Paulo em seus domínios. E quando chega essas horas do esporte tocar com a responsabilidade dele, parece que a gente treme, tem medo, não ganha. É assim quando pega time que está ali na zona de rebaixamento, é assim quando tem algum tabu a bater. Mas sempre um time aguerrido, sempre um time que busca o resultado. Mas na hora que chega nesses detalhes, meu amigo, é ruim, é muito ruim a gente gerar essa expectativa. Uma expectativa de vitória contra o São Paulo, que ainda busca aí 4 pontos para tentar se afastar do rebaixamento. O ponte de corte esse ano está ficando aí em 40, né? O 40, o Juventude está fora da zona de rebaixamento, mas a gente sabe que esse número vai aumentar. Outra coisa boa, quem tinha ali que está brigando com o esporte contra o rebaixamento, tem uma partida a menos ainda. É o São Paulo, o próprio São Paulo, o Atlético Paranaense, que tem 41 pontos. E o Bahia, são 33 jogos que essas equipes têm. O resto, o Grêmio, que tinha dois jogos a menos do que o esporte, agora tem o mesmo número de jogos. Está aí com três pontos à frente do esporte, com 10 vitórias, duas a mais do que o esporte. Isso tudo vai influenciar muito nessas últimas rodadas, nesses últimos jogos. Por exemplo, o esporte ganhando os quatro jogos restantes, o esporte passa para 12 vitórias, né? 12 vitórias e escapa aí do rebaixamento pela quantidade de números de pontos. 45, né? Que é o número mágico. Então, o esporte tem que fazer esse jogo aí contra o São Paulo, o jogo da vida. Que logo em seguida, vem pegar aqui o Flamengo na sexta-feira, né? Próxima semana, sexta-feira, o esporte pega o Flamengo. Qual o Flamengo? O Flamengo campeão da Libertadores ou vice-campeão da Libertadores? Então, o Flamengo tem aí objetivos a alcançar, né? Caso consiga ser o campeão da Libertadores, ganha uma boa grana, vai comemorar, vai fazer festa. Caso perca, vem para Recife mordido, querendo garantir o vice-campeonato brasileiro, porque também gera uma boa receita para ele. Depois a gente pega um jogo morno, né? Um jogo que dá para ganhar, que é o jogo contra a Chapecoense. No programa do Roberto Nascimento lá, eu disse que nesses jogos aí do Bahia até o Atlético Paranaense, o esporte faria nove pontos. Então, fez três, faltam seis pontos para o esporte, na minha visão, né? Na minha visão, alcançar o número mágico que a gente falou. E com 42 pontos, eu acho que não escapa da zona de rebaixamento. Eu acho que 42 pontos, esse ano, não vai escapar da zona do rebaixamento. Visto que o Juventude já se encontra com 40 pontos e tem quatro jogos a fazer. Se ele tiver dois empates nesses jogos, ele vai fazer os 42 pontos e tem nove vitórias, né? Caso ele ganhe alguma partida, vai para 43. Então, é uma situação muito delicada a do esporte. Mas não se pode jogar toalha, né? A gente já vê aí diretoria trabalhando contratações para 2022. Tem que planejar mesmo, né? Tem que ver o que é que o esporte vai fazer no ano de 2022. Um ano muito difícil para o esporte. Caso se concretize a queda da Série B, né? Muitos acordos aí foram feitos com o orçamento da Série A e o orçamento da Série B é bem inferior. Então, não sei como é que vai ser feito para honrar com os compromissos. Aí tem que contar com o sócio, tem que voltar à Ilha do Retiro para encher, para voltar à arrecadação dos bares, né? De ingresso, os associados quitarem ali as cadeiras, as sociais, né? Colocar seus planos em dias. Que o ano de 2022 seja de muita força, né? De união aí dentro do esporte para que tudo dê certo. Um ano de eleição, né? Um ano aí que vai ter a nova eleição para a presidência do esporte. E quando chegar ali em julho, agosto, dependendo da campanha, começa a ferver, começa a dar problema, né? Mas é o tempo. O tempo é que vai dizer. O esporte é muito grande. O esporte tem muito a fazer ainda. Está lá o Florentino com chance de renovação do contrato em 95%. Aparecendo muito a história da chance de gol. 99,010 para cair, né? Então o Florentino tem 95%. Ele só fica se o esporte fica na Série A ou também ele aceita o desafio do esporte na Série B. Isso é que tem que começar a trabalhar. Isso é que tem que começar a correr. Essa união dos jogadores em busca do resultado, essa união dos jogadores em busca do crescimento do esporte, se dá porque 60% desse elenco hoje é prata da casa, né? É a cria aí do CT do Esporte Clube do Recife. Então a gente vê essa vibração. É isso, galera. Curta, compartilha. O canal está crescendo. Estamos aí em 555. Vamos subir, vamos ver se a gente chega nos mil inscritos com a ajuda de vocês. Curta, compartilha. Manda aí para o grupo do WhatsApp. Na sexta-feira a gente está por aqui. Um abraço a todos.